Meu boi, meu boi, meu boi no margillero Hei meu boi, convitei da cultura é do tremolo Hei meu boi, convitei da cultura é do tremolo Meu boi, meu boi, meu boi mandigueiro Ei, meu boi, convitei da cultura e do perreiro Ei, meu boi, convitei da cultura e do perreiro Meu boi, meu boi, meu boi mandigueiro Meu boi, meu boi, mantinteiro Ei, meu boi, convitei da cultura é do terreiro Ei, meu boi, convitei da cultura é do terreiro Meu boi, meu boi, mantinteiro Meu boi, meu boi, meu boi mandigueiro Ei, meu boi, comitê da cultura é do terreiro Ei, meu boi, comitê da cultura é do terreiro Meu boi bonito, boi maravilhoso Meu boi bonito, boi maravilhoso A primeira reza é pra dona da casa A primeira reza é pra dona da casa Ei, meu boi São pras donas da casa São pras donas da casa Vamos só chamar pelos bois pra eles virem Ei, meu boi 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 Amém. 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 Quem manda aqui são as mulheres. Pronta. Espero que chegue a dona da brincadeira. Tá rindo, né? Vem cá. Quer roubar a minha cena? Qual a sua graça? Deixa eu falar aqui no meu pai do velho. Tiago, vocês gostaram, meninas e meninas? Sim. Não muito pra bater dor ou não? Eu acordei com um desejo. Desejo pra mim uma... Mostra a sua. Não, pra mim não. Pra plateia. Tá. Não é, no tamanho, viu? É muito lindo. Mas eu achei tudo tão lindo. É agora... pra conquistar. Assim, ó. Malapá, 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 Malapá Malapá, 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 Malapá Malapá, Malapá, Malapá Malapá, Malapá, Malapá Malapá, Malapá, Malapá Malaba, Malaba, Malaba Malaba, Malaba 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 E aí, mostra a língua. 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 Amém. 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 Mariana, Mariana, a dona da casa, louradinha, vai dizer, ai joventina, agora vai fazer assim, ai joventina, com bem gozo, bem gostoso. Mariana, 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 a sala é linda, não é minha gente? A Rafaela, ao espandarte, que diz a língua do boi, vai dizer, porque esse é o jovenal, agora vem do labirinho, porque esse é o jovenal, porque joventina vai no leite, ele vai lá, vai tentar, tá, vamos lá. A Rafaela, ao espandarte, que é o jovenal, ai joventina, que é o jovenal. Na hora de tirar leite, o garrote, a gente quer mamar. Na hora de tirar leite, o garrote, a gente quer mamar. Na hora de tirar leite, o garrote, a gente quer mamar. Bora. Na hora de tirar leite, o garrote, o garrote, o garrote, o garrote, a gente quer mamar. Ai, peraí, agora eu vou me pôr novinha. Ai, peraí, eu passo assim, ai, 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 ai. Ai, peraí, você mata papai, segura aqui a macaca, segura aqui a macaca. Agora você vai, ai, 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 ai. Ai, 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 ai O desejo de comer uma língua. Ora, eu acordei com o desejo de comer uma língua. Alguém que lhe dá a língua? Pode ser uma língua de um boi. Pode ser a língua de uma boia, porque Caterina é da diversidade. Ou pode ser a língua de um boi. Alguém tá vendo um boi por aí? Você olhou pra mim? Olha! Um boi! Luginha! Luginha! Tudo bom, comadre? Tá com a macaca do Matheus, hein? Então você é a outra do Matheus, é isso? E ele tá deitadinho aí perto do boi de chapéuzinho de couro. Mas é só rapidinho. A mulher transgressora que pediu a língua do melhor boi da fazenda. Uma mulher preta, escravizada e que subverteu a ordem do apito do mestre. Que enganou o Matheus quando tava dormindo. De que seres todos ser a brincadeira. Mas o desejo. Eu aprendi com as minhas avós mandingueiras, que rezava de quebranto e mal-olhado. O que é que eu tô falando? Tem doença aqui pra cá que eu fente. Eu vou matar meu desejo é no grid. É no corpo. Porque quando eu peço a língua, eu peço a linguagem. Matheus, eu quero comer a língua do boi. Corre! Corre! Que lá vem a mulher! Meta a macaca, Ludinha! Ebo! 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 O meu boi caiu! O meu boi caiu! Não deixa morrer! Não deixa morrer! Se levanta meu boi, que o zarubu da serra quer te comer. Se meu boi viver, se meu boi viver, levo pra escola, levo pra escola. A escola é um lugar de transformação. A escola migrou da rua, do tráfico, da margem, da morte. É na escola onde está a ancestralidade, as nossas crianças, que é o nosso maior e o mais logico ancestral. A esperança está nos olhos de uma criança. Se meu boi viver, levo pra escola, pra aprender a leomania. Pra aprender a leomania. E toca a viola. E toca a viola. Aí agora, celebrando o dia da criança, dos herês, dos encantados, vamos chamar por vários bois. E aí toda vez que eu disser o nome de um boi, vocês vão dizer... É boi! Boi bonito! É boi! Boi que você quer chamar, chamo e boi. Diamante! É boi! Boi cheiroso! Temos besta! Temos! Temos! Temos uma distância! Temos um мощamento! Temos Regardless! Temos! Entendemos! Amém. Viva a todas as maestrias populares! Viva! Viva! Viva a anda, meu povo! Viva! Viva a pequena dança, meu povo! Viva! Viva a festa do terreno! Viva! Viva as crianças que são os nossos maiores ancestrais! Viva! 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 Eu sou Tião Silva, brincador das culturas populares. Viva! 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 Viva a terra lá do Rio Grande do Norte, de uma cidade chamada Vera Cruz, de uma comunidade ainda de chão vermelho, batido, que levanta a capoeira do tempo. Filho de Chico Boi, meu pai negão que foi brincante de boi de reis, o neto de Sebastião Boi, meu avô, a sua licença e sua benção. A todos os encantados, a todas as maestrias, a dança que se move, impulsa e sai dos escritos lá da academia. Esse terreiro é meu, esse chão é meu, é meu lugar, é a minha terra. Eu atravesso, não é um norte, não é um sul, não é um leste ou um oeste. Como diria a lenda Maria Martins, o meu corpo é espiralado, eu giro dentro da gira. Viva as brincadeiras! Viva as brincadeiras! Viva! 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 Música Música